Oi meus amores, bom dia! Iniciando mais um vídeo para o canal. Vamos começar mais um dia com a benção de Deus. Já vou colocar um feijãozinho para cozinhar. Ontem à noite eu ia colocar, mas acabei que eu resolvi. Só vou deixar que amanhã a gente cozinha, né? Até arrumei a casa, foi a parte da tarde. Então tá tudo limpinho, organizado, o marido tá amanhecendo. Então assim, aí quando ele tá amanhecendo, eu quase nem fico lá pra dentro, né? Pra evitar de tá fazendo barulho, apesar que agora no quarto não escuta nada, né? Diz ele que assim, é um silêncio. Então pra ele foi ótimo. Mas tem algumas coisinhas pra tá arrumando aqui, mais uns de estralho pra tá fazendo. Preciso colocar umas toalhas pra lavar. É, rotina de dona de casa. E claro, quero tá compartilhando mais um dia aqui com vocês. E pra você que gosta desse tipo de vídeo, já clica no gostei e se inscreve no canal se não é inscrito. Bora pra mais um vídeo. Já coloquei uma água aqui no fogo pra mim tá cozinhando feijão. Hoje eu vou cozinhar nessa panelinha tradicional mesmo. Porque tem dia que a gente sente saudades daquele barulhinho de panela de pressão, né? Parece que o ar da casa é outro, né? Com aquele barulhinho de pressão no ar. Nossa, eu gosto de ouvir. Só que eu não acho ela tão prática igual a outra. Mas como eu tô aqui, por aqui na cozinha mesmo, mas por conta, vou ficar de olho, não tem perigo de queimar. Aí hoje eu resolvi colocar um feijãozinho pra cozinhar, pra mim ouvir aquele barulhinho, né? Ah, é muito bom, né? Lembranças de infância, né? Então por aqui tá assim. Aqui tá até mais ou menos. Aqui já tá o pote de feijão. Louça pra guardar não temos nenhuma, né? Porque agora a pessoa tá lavando e guardando. Vamos ver até quando, vai isso, né? E tô com umas loucinhas aqui do café pra lavar também. Aí eu vou lavar aqui rapidinho, mas antes eu já vou colher, né? E aqui a gente fala catar o feijão, né? Em alguns lugares fala colher. Então eu vou catar o feijão bem rapidinho, já passar uma água nele e já colocar pra cozinhar. E depois eu venho aqui e já vou lavando a loucinha que já vai adiantando. I would watch the days go by, wasted and blue, I was out of use. Now every day, every night, every moment with you, I'm walking on air. And every day, every way, I feel like I can't lose. I wanna shout it out, ain't no limit. I wanna shout it out to the world. You got me on work, got me spinning. I'm crazy for love, crazy for love, crazy for... Crazy for love. Crazy for love. We're never lost, we're never down. You know what to do, to do. There's no mountain, I won't climb, right by your side, right by your side. Now every day, every night, every moment with you, I'm walking on air. And every day, every way, I feel like I can't lose. I wanna shout it out, ain't no limit. I wanna shout it out to the world. You got me on work, got me spinning. I'm crazy for love, crazy for love. Crazy for... Crazy for love. I found the miracle, I found the dream. Living is beautiful with you and me. I found the miracle, I found the dream. Living is beautiful with you and me. I want to shout it out, ain't no limit. I want to shout it out to the world. You got me on work, got me spinning. I'm crazy for love, crazy for love. Então já pegou pressão, ó. Devagarinho lá vai, né? E aqui, ó, até coloquei aqui uma alface que eu preciso estar lavando. Essa, tem um pouquinho de vagem aqui nesse saquinho que eu também já vou picar e refogar. Um tomatinho. Tô precisando fazer umas comprinhas de frutinha e verdura. Mas, por enquanto, a gente vai acabar com o que tem em casa. Aqui na minha lavanderia tá dessa maneira, ó. Roupa pra guardar. Ontem eu lavei algumas roupas, né? Capete, coxa. Um cobertorzinho aqui, ó. É o das cachorrinhas, né? Que eu lavei, tá limpinho. Esse aqui é um cobertorzinho que eu usava pra passar roupa também. Os meninos estavam jogando truco aqui no sábado. Truco, né? Aí eles usaram, aproveitei e já lavei também. Aqui tem uns paninhos de prato, né? Aqui já tem algumas roupa íntima, peça íntima dobrada. Aqui já tem uns tapetes que eu lavei também. Paninho de limpeza já tá tudo dobradinho. O que é cobreleite ali já lavei também. Só falta colocar lá dentro. O problema é que a gente vai dobrando e vai deixando aqui, né? Aí, às vezes, fica até mais de um dia dobrado aqui. Na correria a gente acaba esquecendo. Aqui ainda tem algumas peças, não sei se pra me lavar. Eu até tava mostrando... Gente, você viu que eu fiz um limpo aqui? Ah, eu já tinha comentado com vocês, né? Que eu... Olha o barulhinho de panela de pressão. Ah, é bom demais, né? Eu já tinha comentado com vocês que eu não tinha... No começo eu tava achando um máximo. Tava dourando, né? Aquele tanto de plantinha, suculenta, de todas as espécies. Mas, com o passar do tempo, eu não fui me identificando muito, sabe? Então, eu fiquei com pouquíssimas. O berçário que eu tinha feito, o berçário de suculenta, ele... Eu acho que por eu ter meio que desanimado um pouco, ele foi ficando feinho, sabe? Aí eu não vou mentir, não. Acabei descartando porque já tava assim, já meio que secando. Aí eu descartei. Não tava com vida, sabe? E eu me identifiquei mais com plantas maiores, sabe? Plantas que, como se diz, penduram, né? Na parede, que a gente pode estar pendurando. Então, assim, eu prefiro. Eu acho mais fácil pra cuidar, pra tudo. Do que ter aquele tanto de plantinha. Mas é igual eu já comentei com vocês. Eu tô naquela fase, né, gente? Que eu quero o menos, pra mim, é mais. Eu não quero tanta coisa, tanta informação, tanta planta. Eu quero, mas não quero nada demais, né? E essas pequenininhas vai virando uma montoeira pra todo lado. Então, assim, é gosto mesmo. Então, eu não me identifiquei muito bem. Aí, a minha zumilcuca, eu coloquei ela aqui. Essa aqui tava numa porta da sala. Meu lírio da paz tá lindo, olha. Ele tá sempre florido, né? Vocês já repararam? E aí, muita gente pergunta como que eu cuido dele. Gente, eu não faço nada. Só que ele gosta de sombra e água. Não pode faltar água pra ele. E não pode colocar no sol. Tem que estar sempre na sombra. Vai super bem. E a renda portuguesa, gente. Minha tia me deu as mudas. Eu cheguei a mostrar aqui pra vocês, algum tempo atrás. E olha o tanto que elas estão lindas. Nossa, eu sou apaixonada com a renda portuguesa. Aqui tem outra, ó. Tá vendo? E outra também, lavei roupa, ó. Tem mais roupa aqui no varal, né? Pra estar secando. Eu não gosto muito de colocar roupa no sol. Já comentei também, né? Eu prefiro secar as roupas na sombra. Eu acho que o sol desbota demais as roupas. E, principalmente, roupa branca vai amarelando. Então, roupa eu sempre seco na sombra. Muito difícil eu colocar roupa no sol. Eu não sei roupa de cama, tapete, essas coisinhas. Gente que tá aqui cozinhando no sol. Olha isso, meu povo. Cacau. Você vai cozinhar aí, filha. Que preguiça, meu bem. Nossa, como que pode ser tão preguiçosa. Jesus. Aí, gente. As plantinhas que eu fiquei suculentas, ó. Por essas duas. Que eu acho elas lindinhas. Né? Uma gracinha. As duas aqui também, ó. Essa aqui, ela até tava caindo aqui. Umas partes meio secas. Aí, eu cortei e só deixei mesmo. Pra ver se ela criou uma nova vida aqui também nesse vasinho. Troquei ela de vaso. E essa aqui também. Que eu achei ela bem bonitinha. Tava uma gracinha. Ó. Tá vendo? Aí, eu não quero muita coisa, sabe? Muita plantinha. Até porque dá trabalho demais, né, gente? Tem que ter tempo. Então, assim. Eu tô poupando meu tempo o máximo. E aí, eu tô poupando meu tempo. E aí, eu tô poupando meu tempo. Lavei todas as folhinhas de alface, tomate. Agora, eu tô deixando aquilo de molho, né? Pra dar uma higienizada. Aí, vocês viram que eu coloquei água e uma colher de sopa de água sanitária, tá? E aqui, eu já lavei a vagem também. Eu já deixei ela picadinha. Agora, é só refogar. Feijãozinho tá cozinhando. Arroz já tá esquentando. E a carne também já tá pronta. Fiz carne moída ontem ao molho. E pra hoje, o que temos, graças a Deus, já tá pronto. E aí, eu tô poupando meu tempo. Temos feijão cozidinho. Ó, delícia. Agora, é só refogar mesmo. E tá pronto, né? E hoje aqui, ó. Ontem à noite, eu fiz uma carninha moída ao molho. Aí, sobrou bastante. E é o que vamos ter pro almoço. Outro dia por aqui. Não consegui tá organizando o armário, né? No dia anterior. Porém, vamos terminar agora, né, meu povo? Eu vou tá dando uma organizada, limpada nele também. Já aproveito, já faço a limpeza, né? E vou retirando tudo que eu vejo que não tem necessidade de... Que não tem necessidade pra mim mais. Porque tem muita coisa aqui, gente, que realmente entra anos e ano tá aqui, né? E a gente não usa, né? E aqui tem algumas coisas acumuladas também, que tá enchendo demais. Então, assim, não vejo necessidade de guardar tanta coisa, né? E é isso. Conforme eu for retirando as coisas, vendo o que dá pra ficar e o que dá pra doar, né? Aí eu vou mostrando pra vocês. Tchau, tchau, tchau. 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 Então se eu não vou sair desfazendo As minhas coisas Porque eu vou ficar sem nada Não, eu vou desfazer do que eu acho Que não tem necessidade, que realmente eu não uso E assim ficou Essas coisinhas aqui Que eu já estou separando Vai pra doação E eu já tenho a pessoa certa que eu vou estar fazendo a doação Ela falou que está começando a vida dela agora Então que ela não tem nada Qualquer coisa que chegar pra ela vai ser bem vindo Eu fiquei só chateada que ela devia ter me falado Isso há um tempo atrás Que eu poderia ter passado tudo pra ela Porque no dia que eu estava desfazendo Dos potes, das tapaué Foi um saco Então eu poderia ter passado pra ela Mas tá bom Ainda dá tempo, eu passo copo, prato Essas coisinhas Esse conjuntinho aqui Que é o bule mais Tipo o negócio de colocar leite Não sei se fala leiteira Eu ganhei Com muito carinho Com certeza Mas assim, eu acho que da mesma maneira Que já não estava tendo utilidade Pra essa pessoa que me deu Enquanto teve utilidade Pra mim também Eu usei No momento não está tendo mais utilidade Então a mesma coisa Eu vou fazer Vou doar pra uma pessoa Que eu acho que vai ter mais utilidade Às vezes pra ela do que pra mim Entendeu? Porque não dá pra gente ficar só guardando Por apego As coisas Entendeu? Outra coisa que eu aprendi A gente não tem que ficar guardando as coisas Porque Porque ah, fulano deu Eu tenho carinho Então assim Se usa bem Se não usa Desapega Agora sim meu povo Tá tudo prontinho Por aqui Ai, tô tão feliz Porque gente Olha tanto que ficou mais leve Mais vazio Sem tanta informação E sem tanta coisa imutuada Ali em cima Eu coloquei os baus E também Esses dois pirex Que eu uso bastante No dia a dia E aqui tá os pratos Que eu já tinha mostrado Aqui ficou os copos Minhas taças Também que eu não desfaço Porque eu sou apaixonada Nessas taças aqui Linda E ali em cima Eu já tinha mostrado também Pra vocês Nossa, mas ficou ótima a arrumação Nossa, tá bem mais leve Né E eu acho que Vai ficar mais fácil Agora conviver Somente com essas peças Gente, deixa eu comentar com vocês Eu fico assim Segurando pra desfazer Dessas duas xicrinhas E desse copo de alumínio Mas Meu marido tem um apego Tão grande nessa xícara Porque ele é daquele cafezeiro Que toma café toda hora E ele só toma nas xicrinhas Então assim Tem utilidade Então eu não vou desfazer, né Mesmo que eu acho Que poderia abrir mão delas Mas já que ele usa, né Vou deixar aqui pra ele E o copo de alumínio Que esse tanto de copo Que tem aqui Ele só Quando ele tá Num horário Que ele chega uma hora da manhã Ele chega todos os dias Vai tomar Leite nesse copo Leite com farinha Nesse copo Antes de dormir Então assim É mania Mas assim A gente tem que respeitar também Agora pra finalizar Mostrando aqui pra vocês O que eu desapeguei Realmente não tá tendo utilidade pra mim Então vamos passar pro próximo Que com certeza vai ser mais útil Mas é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Obrigado pelo carinho Pela presença de vocês aqui sempre Um beijo grande no coração de todos Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau